Quem passou por aqui também foi a Isabela Mori. E a Isabela falou como é que você faz para desbloquear as coisas certas e atingir exatamente o seu público-alvo. Quanto o expert vai para o técnico, ele vai para a linguagem mais popular, como é que ele calibra isso, na tua opinião? Que dica que você dá para a galera calibrar melhor essa linguagem? Eu vou mais povão, vou mais acadêmico? Primeira coisa, escutar as pessoas. Escutar. Você só vai saber o nível de consciência, o tão dito nível de consciência, se você escutar aquela pessoa falando primeiro. Não dá para adivinhar o que você sabe. Eu preciso ouvir um pouco do que você sabe de comunicação. E aí eu vou saber para onde eu vou. Eu já posso trazer referências, ou se eu vou falar mais o Beabá, certo? Então, eu acredito que ouvir as pessoas, ouvir o público, é um ponto de partida, Rafa. Entender, pesquisar o público, se você vai fazer uma palestra, entenda quem que vai estar lá, quais são os objetivos daquela pessoa, o que eles querem, quais temas seriam de interesse daquele grupo. Isso é muito importante. É importante para você dominar a atenção das pessoas. Ninguém quer ouvir algo que não tem utilidade para a vida dela. Então, tudo isso é importante. E a escolha das palavras mais técnico, menos técnico, com certeza está conectado a isso, Rafa. Agora, quero expandir o meu vocabulário. Como que eu faço? Aí tem diversas técnicas. Tá. Eu acho que isso é uma dica muito boa, porque tem, vejo algumas pessoas cometendo o erro de falar para si mesmo. Então, olha, eu, ou além de falar para si mesmo, achar que quanto mais rebuscada é a fala, mais elite ou mais inteligente a pessoa é, e que para ela se demonstra, para ela criar uma imagem de inteligente, ela tem que falar cada vez de forma mais difícil. Eu vejo uma galera dando um maior tiro no pé, porque ela vai subindo tanto, e depois ninguém mais está se conectando, sabe? Você desconecta da realidade, né? Então, eu acho que uma das coisas que eu admiro muito em bons comunicadores é a capacidade de fazer a mensagem que ele quer chegar no público. Então, se você, o que você está falando, né? Se você não sabe qual é o seu público, como é esse público, o que ele pensa, o nível de conhecimento dele, já está tudo errado, porque você vai entregar a mensagem para quem? Então, a primeira coisa, pelo que você está falando, é entender muito bem quem é esse público, o nível de conhecimento desse público sobre o assunto, se conhece bastante, se não. Eu acho que o legal é que dá para fazer isso usando o próprio Instagram, né? As caixinhas, as perguntas. Nada substitui, Rafa, o contato real. Você não precisa ter o contato com um grupo, mas de repente uma amostra daquele grupo. Vou dar um exemplo, eu faço trabalho com criança, né? Eu faço trabalho voluntário com criança. Então, tem até pessoas que dizem da seguinte forma, se você souber explicar para uma criança, você está de parabéns, porque uma criança, a gente já vai pressupor aí que ela não sabe muita coisa, né? De assuntos avançados. Se você tem a paciência, se você tem a didática, se você tem aí toda essa capacidade de adaptar, não só as palavras, tá, Rafa? Mas, às vezes, o fato de você agaixar, abaixar, agaixar, para nivelar o seu olhar com uma criança, você já está equiparando e a criança, ela tende a te ouvir. Olha só. É diferente de você estar de pé e causar essa hierarquia. Que essa é uma parte da linguagem corporal ali. Exatamente. Comunicação, novamente, é muito antes de você começar a falar. Tudo isso é importante, né? Então, assim, entrar em contato com públicos diferentes. Seja criança, sejam idosos, sejam pessoas mais endinheiradas, pessoas mais humildes. A gente estava conversando, você teve essa experiência. Pessoas que estão com pressa, pessoas que não têm pressa. Pessoas que estão na festa, numa festa que não necessariamente estão lá para aprender alguma coisa, mas, de repente, calhou de você ensinar e falar sobre. Enfim, contato humano. É isso que a gente precisa. E hoje você fez uma pergunta ali no almoço, que eu guardei, que, se eu não me engano, você perguntou assim, quantas vezes ou qual é a última vez que você falou com pessoas desconhecidas? Eu acho que isso é uma coisa que a gente, que na comunicação, e a gente se dá pouco essa noção, né? Porque a gente fica falando ali com a nossa própria bolha. E eu, pelo menos, que eu vou conectar, vou conectar isso com a corrida, hein? Olha só. Uau, eu também corro. Ó, então estamos juntos. Que é a questão do treino, né? Então, você fazer treinos diferentes, você vai trabalhando questões diferentes da corrida. Eu entendo que isso é quase para tudo, né? Então, se eu me comunico sempre com a mesma bolha, eu vou ficar sempre com a mesma linguagem, com os mesmos vícios de linguagem, com o mesmo trejeito. E eu vou acabar atrofiando a minha comunicação para um único estilo. E a hora que eu tiver uma oportunidade, por exemplo, eu vou abrir a boca do meu funil, ou vou ir para um palco, que eu ganhei um convite para ir para uma palestra. Ferrou! Porque agora eu só sei conversar com aquele meu grupinho ali. Eu já não vou saber conversar em outro grupo, né? Então, essa provocação que você fez ali no almoço, eu achei super interessante, assim. E aquela mesma ideia das pessoas fazerem caminhos diferentes para voltar para casa, acho que isso deve trabalhar a cabeça para caramba, né? Exato. A língua portuguesa é uma língua viva, né? Se você for viajar para o Brasil, você vai ver diversas formas de dizer uma mesma coisa. E a língua, a comunicação, ela também está atrelada à história. Às histórias, aos mitos das cidades, das pessoas, dos grupos, das comunidades. Olha quantas formas existem de se comunicar, né? Os dialetos. Então, sair da bolha, isso que você trouxe, essa imagem é interessantíssimo. O digital é essa armadilha do digital. Você fica numa bolha, né? É bom e ruim. Por um lado é bom, por um lado é ruim. Mas para você crescer como comunicador, crescer enquanto linguagem, crescer para saber realmente se comunicar com pessoas que pensam diferente de você, que têm realidades diferentes de você. Isso que é legal. Conversar com estranhos, viajar. Viajar abre a cabeça. Conversa com alguém que viaja pra caramba. Viajar abre a cabeça. Viajar abre a cabeça.